Olá família, sejam todos bem-vindos. Neste vídeo de hoje eu quero reagir aqui e comentar uma fala que o Nando Moura fez. Essa fala tem gerado muita polêmica aqui na internet a respeito da piada do Léo Lins. E eu quero muito assistir aqui o trecho que o Nando falou sobre essa piada. E também eu quero muito trazer a minha opinião e o meu comentário aqui pra vocês. Beleza? Então eu quero pedir que tu deixe aquele like no vídeo e vem comigo. Léo Lins, a ACD publica nota de repúdio após piada sobre criança com hidrocefalia. Configura crime. Léo Lins vem sofrendo fortes críticas após fazer piada de criança com hidrocefalia no Ceará. O humorista perdeu o emprego no SBT e recebeu uma nota de repúdio da ACD. Então tá aqui ó, após fazer uma piada capacitista. Meu irmão, os caras inventam cada coisa, cada momento tem um negócio novo. É etarismo, agora é piada capacitista. Envolvendo uma criança com hidrocefalia, nem de citar pejorativamente o Teleton. Marca da AACD. Associação de Assistência a Crianças com Deficiência, promovida pelo SBT. Eu acho o seguinte cara, eu acho que quando o cara começa a levar a sério um humorista fazendo piada imbecil no palco, você pode dizer assim, essa piada é uma merda. Essa piada é uma... Mas irmão, tu tá completamente... O seu tó é um bosta. Todo mundo ali vaiando ia ser o pior castigo pra ele. Meu irmão, tua piada é um lixo e tal. Mas quando você começa a levar a sério, aí aquela piada que era um negócio escroto, imbecil dito ali na hora, começa a tomar uma proporção muito maior. Antes de comentar, eu quero me apresentar aqui. O meu nome é Thiago. Eu uso cadeira de rodas porque eu tenho osteogênese imperfeita. Então, quem tá comentando aqui é uma pessoa com deficiência, certo? Eu não me incomodei com essa piada do Léo Lins. Eu quero deixar bem claro aqui. Embora tenha sido uma piada bizarra, ridícula, mas eu não me incomodei. Porque eu concordo com o que o Nando Moura acabou de falar aqui. Eu acho que o humorista, ele não pode ser levado a sério. Foi uma piada capacitista? Sim. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui numa coisa muito importante. Tem pessoas que estão criticando o Léo Lins, só que fazem capacitismo todos os dias. Você que é empresário, que tá me assistindo aí. Por que você não contrata uma pessoa com deficiência na sua empresa? Você aí que é pai, mãe, quando aquele teu filho diz Ah mãe, eu tô apaixonado por um cadeirante. Ah pai, eu tô apaixonado por uma pessoa, só que ela é surda, só porque ela é mudo. E você diz não. Aí você quer criticar o Léo Lins, né? Só que tu faz a mesma coisa, só que ninguém tá te filmando. Você aí, estaciona seu carro na vaga de preferencial. Você diz que é rapidinho, né? O Léo Lins não é o único que fez capacitismo. Muitos de vocês que estão me assistindo aqui cometem todos os dias. Ah, eu quero só falar mais uma coisa. Muita gente chamou o Nando de capacitista por conta desse vídeo. Mas só eu sei que ele não é. Essa cadeira que eu tô sentado aqui, quem me ajudou a comprar foi ele. Porque ele divulgou a minha vaquinha que eu fiz há muito tempo atrás. Ele me ajudou muito mais do que pessoas que me conhecem pessoalmente me ajudaram. E outra coisa. Esse vídeo aqui não é pra defender o Léo Lins. O que ele fez foi muito errado. Tchau, tchau.